Olha, a polícia conseguiu prender quatro pessoas no conjunto do Boba Natal, na zona morte de Natal. E isso aconteceu na manhã de hoje. O objetivo da ação era prender um dos suspeitos que participaram da morte do sargento do Bob F. Silva, morto em dezembro do ano passado. Vamos acompanhar? No ar. Foi nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira que aconteceu a tão esperada operação para prender o segundo criminoso que participou diretamente da morte do sargento do Bob, Francisco Admilson da Silva, assassinado a tiros no dia 18 de dezembro do ano passado. O alvo da operação era este homem, Fernando Ventura Alexandre, o veveio, de 19 anos. O local foi uma casa em uma rua projetada do conjunto Nova Natal, na zona norte. Vários policiais do Bob participaram da atividade que minuciosamente foi executada. Por volta das oito horas da manhã, um comboio de viaturas chegou na DHPP, a divisão de homicídios e proteção à pessoa, com quatro pessoas detidas, dois homens adultos e duas adolescentes. Qual a sua participação no crime do sargento? Vamos lá, Fabrício. Mas soltava o alvo principal dos policiais, o Fernando Ventura, o veveio. Os policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais preferiram não gravar entrevista, mas informaram a nossa equipe de reportagem que no momento da ação, veveio atirou contra as guarnições. Houve revide. O homem que matou F. Silva acabou baleado, foi socorrido, mas não resistiu. Veveio era um bandido perigoso. Foi preso várias vezes por roubo, inclusive em maio de 2019. O corpo dele será conduzido para o ITEP e liberado para o sepultamento. O crime de latrocínio praticado por ele e o outro comparsa que se entregou há um mês chocou a todos e trouxe revolta e dor para a família e amigos do sargento F. Silva. Olha aí, o repórter Césio Costa conversa agora com o Mazol Varenga do BOPE sobre essa operação que aconteceu hoje pela manhã lá no Nova Natal. Césião, boa tarde, é contigo. Boa tarde, Ciro Robson, boa tarde para todos. É verdade, eu converso agora com o oficial do BOPE que por questão de segurança prefere não aparecer, mas vai explicar para a gente mais detalhes sobre a Operação NITO. Isso mesmo, o nome da operação, alusão ao apelido do F. Silva, né? Carinhosamente chamado pelos colegas de trabalho e também os colegas de academia por NITO. Eu estou ao lado do oficial, vai explicar para a gente como tudo aconteceu, essa operação que já vem durando, na verdade, já há alguns dias que foi e culminou nesta manhã. Oficial, como vocês conseguiram chegar até o local onde estava o caso, o homem que atirou e matou o F. Silva? Boa tarde, Ciro Robson. Bom dia, os espectadores. Então, nós recebemos informação através de alguns colaboradores, através de algumas pessoas que ligaram diretamente para o Batalhão de Operações Especiais, informaram aonde o indivíduo, VV, se encontrava. E ele já possuía um mandato de prisão decorrente do inquérito e da investigação realizada pela Divisão de Homicídios, exatamente por causa da morte do Sargento F. Silva. E tendo esse mandato de prisão conosco, assim, com o Batalhão de Operações Especiais, nós obtivemos as informações e organizamos uma operação para efetuar a prisão desse indivíduo. Então, foi feito o cerco, tinha uma célula de adentramento, foi feito o adentramento, e no momento em que essa célula de adentramento incursionou, ele fez a abordagem à residência, o indivíduo, ele saltou, pulou, entrou em outras casas, e nesse momento, ele estando armado e efetuando disparos contra a Polícia Militar, nós reagimos à injusta agressão. Os policiais, então, realizaram esse trabalho, essa incursão na residência, houve essa injusta agressão e atirou contra os policiais militares. Existiam outras pessoas na casa também, não era uma jovem? Essas pessoas tinham algum envolvimento? Foram investigadas? Foram conduzidas como averiguadas? O que aconteceu com essas quatro pessoas? Essas pessoas foram presas e apreendidas, porque nós tínhamos duas adolescentes e dois adultos, e foram conduzidas para a divisão de homicídios, para que fosse feita uma apuração mais detalhada da sua conduta, da sua ficha criminal, dos seus antecedentes. Perfeitamente. Elas foram liberadas, então? Exatamente. Duas foram deixadas, as duas adolescentes foram deixadas em casa pelos agentes da divisão de homicídios e os dois adultos, as outras duas pessoas foram liberadas. Agora, major, para as pessoas que estão em casa entenderem melhor o perfil desse bandido que tirou a vida do policial militar do F. Silva, vocês, ao longo desses dois meses, praticamente, fizeram um trabalho de investigação também, de apuração, e contando também com os contatos de informações de denúncias anônimas, que culminou justamente no dia de hoje com essa operação. Era um sujeito perigoso? Exatamente. Era um indivíduo de alta periculosidade, já tinha uma extensa ficha criminal, e isso colaborou para que nós também pensássemos em realizar a prisão para que evitássemos ocorrências, delitos, crimes futuros. Perfeitamente. É um sentimento, de alguma forma, de realização, de um trabalho realizado com sucesso diante do fato em si, major, porque o F. Silva era não só querido pela corporação, por seus colegas de corporação, mas também por muita gente, pelo trabalho que ele fazia, que ele exercia no esporte aqui em Natal. De alguma forma, os policiais não se sentem realizados nesse sentido? Exatamente. Sempre que a gente faz o briefing, que a gente orienta os policiais, o objetivo principal é cumprir a lei, é realizar a prisão. Só que, como houve a reação do indivíduo, nós neutralizamos por causa da sua própria conduta. Então, o sentimento de dever cumprido, o sentimento de ter afastado do convívio social, essa pessoa que era tão perigosa e tão nociva para todos nós. Agora, no dia que aconteceu esse fato, no dia, em dezembro, acho que dia 18 de dezembro, quando ocorreu o latrocínio, não foi levado nada do policial, mas como houve morte, pela norma da lei, foi, sim, latrocínio. E uma outra pessoa participou, foi participar. Foram dois homens, né? O Vervei, que morreu, e outro homem. Esse outro homem se entregou semanas depois, foi isso, Major? Exatamente. Logo depois da ocorrência, aproximadamente 15 dias, esse indivíduo se entregou e foi preso. E o outro que estava participando também foi neutralizado em outro momento. O senhor destacou logo no início, Major, que foram informações que vieram da sociedade, da população. Como é que o senhor avalia essa importância da participação das pessoas no trabalho da polícia? A polícia militar, ela depende muito da participação do público. Principalmente para que a gente possa obter informações no sentido de coibir a criminalidade, no sentido de fazer o trabalho preventivo, repressivo, e obter bons resultados, melhorar a segurança pública e a tranquilidade da sociedade. O que vai ser feito a partir de agora? A operação foi concluída. As pessoas que foram conduzidas também aqui para a DHPP, estamos na DHPP, essas pessoas foram liberadas porque foram apenas averiguadas, estavam na casa, onde estava o VEVEI. Uma arma foi apreendida. A partir de agora, Major, o que vai acontecer? O BOPE continua realizando as atividades diárias, os patrulhamentos em local de alto risco, as operações determinadas pelo comandante-geral da instituição, e toda e qualquer missão que for dada pelo comandante da unidade. A polícia tem alguma informação se de repente existe participação, pelo menos não da forma efetiva, direta do assassinato de outras pessoas envolvidas no caso F. Silva? Nós não temos essa informação. Perfeitamente. Bajor, parabéns pelo trabalho do BOPE, a todos os policiais, obrigado pela entrevista. Silvio Robson, aqui da DHPP, Lagoa Nova, isso é com você. Obrigado, Sérgio, obrigado. Sérgio, obrigado ao subcomandante do BOPE. Eu fosse o comandante Alvarenga, eu fosse o comandante aí, eu botava a minha cara na tela assim, olhava assim para a câmara e dizia, atenção vagabundo, olhe para mim aqui, o comandante do BOPE está falando aqui, se matar a polícia, eu vou buscar vocês na casa do cacete, do inferno. Polícia tem que ser polícia, meu, não que ele não seja, claro, mas polícia tem que dar recado para vagabundo assim, teteteto, cara a cara. Eis a questão, negócio de vagabundo matar a polícia, fica por isso mesmo? Fica, não sei por que está ficando, porque antigamente matavam policial, ia bota, ia rocanho, diabo a quatro, amanhecia 12h15, tudo metralhado. Recado, recado.